Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Vem lá, donzela Dentre todas a mais vela De toda a sua Galileia Casar com Débora ou Lançara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar Ter que se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia O que será meu bom José Que esse teu peiro Que iludia Andou com estranhas ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembro às vezes Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Maria A Maria A Maria Obrigado.